Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. Bom dia, está começando o Vale Rural. Veja no programa de hoje, um produtor de silveiras resolve investir no leite. A criação de peixes como opção de renda ao produtor. Um seresteiro de São José do Barreiro mostra a sua arte. Veja ainda a agenda dos leilões, a presença da dupla William André e a receita do feijão tropeiro. Fique com a gente. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá. Se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça para trabalhar. Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas venham a abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Em Silveiras, um produtor resolve investir forte no leite, pois acredita no setor. A fazenda São João de Silveiras mudou de mãos há um ano. O novo proprietário, o neto de pecuarista, acabou se encontrando na nova atividade, como ele mesmo explica. O princípio básico, até por origem, os bisavós tinham fazenda leiteira, em Cachoeira Paulista, tinham duas fazendas. Eu quis começar por onde eles pararam, pelo leite. Acho que o leite, além da origem, é um princípio que realmente tem condições ainda de ser um bom negócio. A partir de então, Ortiz comparece à propriedade todas as semanas. Nos primeiros meses, ele foi selecionando o gado melhor, preferindo deixar somente animais com ordem à mecânica. Procurou modernizar a administração, com tudo controlado por computador. A melhoria do rebanho leiteiro já trouxe diversos prêmios em exposições. Atualmente, Ortiz prepara um estoque de alimentos que vai chegar a 1.200 toneladas de estilagem. Nós estamos aqui com base, a ideia é exatamente, começamos daqui a aproximadamente 20 a 25 dias, a fazermos o gado confinado, independente de raça, que ainda não tem definido. A ideia realmente é voltar para o holandês, embora seja uma região acidentada, mas a ideia é PC, ou até o próprio 5 oitavo, Girolanda, ainda não está definido, mas a ideia é realmente o PC, o PO, mas confinado, onde vamos investir um capital razoável, mas a prazo curto, a ideia nossa, pelo nosso cálculo, é um retorno em torno de 18 meses, já com lucro. Então, o nosso investimento, não tenho número já, mas infelizmente eu gostaria de deixar isso em segredo, em sigilo, é que em 18 meses nós tenhamos já lucro do investimento feito na propriedade. Temos do leite, sem contarmos as crias, quer dizer, porque a ideia aqui não é só o leite, é você realmente ser um criador de leite, quer dizer, você terá, vamos fazer uma, temos a vender assim aproximadamente, isso não tem mais umas 100 a 150 crias ao ano, e também gera divisas à propriedade. Então, não é só o leite, é a cria, você ser criador das matrizes de leite, as matrizes ou futuras matrizes de leite. Seu objetivo é passar a propriedade dos atuais 2 mil litros diários para 4 mil litros. Temos agora a visita de Willi André, a dupla vem com patrocínio de IPUD, Instituto Paulista de Urologia de São Paulo. Eles cantam a bonita moda no meu sertão. É tão bonito, o sol nascendo atrás da terra, colorindo toda a terra, iluminando a imensidão. Silenciosa e vagarosa, alma madruda, vai cuidar da terra bruta, revirando o nosso chão. Eu pude ver e contemplar a natureza, toda a sua beleza, num lugar longe daqui, para mostrar ao irmão. Neste meu canto, a pureza e o encanto do lugar onde nasci. Um carro de boi, um berrante, um carreiro, volume do candeeiro, clareando a escuridão. Fim de semana, uma festa de caipira, uma dança de castira, uma novena e procissão. Sou descendente, de caboto e não resisto, ouvir um canto bonito, o som de uma viola. Quero voltar pro meu pedaço de chão, rever os campos floridos e abraçar o meu irmão. De tardezinha, quando o sol se pôr de banda, na verde da varanda, quero estar em oração. Esse calcino me abençoa, Deus venido, é hora santa. Eu que adormeço no silêncio do sertanejo. E você, que é artista sertanejo, e quer cantar aqui no nosso programa, ligue pra mim, 0123-517728. Veja daqui a pouco, como ganhar dinheiro criando peixes. Continue com a gente. Casa Rural. Há sete anos em São José dos Campos. Possui um compromisso com você, produtor rural. Produtos de qualidade, estoques e um ótimo atendimento. Casa Rural. Medicamentos veterinários, máquinas agrícolas, selarias, rações, produtos para piscina e jardinagem. Casa Rural. Onde você encontra tudo para a sua chácara, sítio ou fazenda. Casa Rural. Rua Aldeimo Veneziane 400 Alto da Ponte. Uma força para o produtor. O Ara Sanf, há 15 anos realizando a seleção do manga larga marchador, já conquistou muitos prêmios de melhor criador e expositor no estado de São Paulo e região. Seu trabalho é calcado na melhoria da genética, morfologia, dinâmica de andamento, formação estrutural do animal e seu temperamento. O Ara Sanf apresenta Givago do Rancho Apache, que já tem mais de 40 filhos premiados em pista. Atual reprodutor do Aras, está inscrito no livro de elite da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo, manga larga marchador. Nitrato de Sanf, mais um filho de Givago do Rancho Apache. Neblina de Sanf, uniformidade genética com estrutura e andamento. O próximo passo do Aras é com o Isauro de Sanf, cruzadas com filhas de Givago. O resultado começa a aparecer, conforme mostra Otton de Sanf. Ara Sanf, Monteiro Lobato. Criador, Sebastião Afonso de Melo Filho. Telefone 0123 415748. A Secretaria da Agricultura, em convênio com empresas, realiza dois dias de campo na região. O primeiro será dia 28, em Redenção da Serra. O segundo, dia 29, atividades serão pela manhã, com demonstrações práticas e teóricas voltadas ao produtor de leite. A participação é gratuita. E maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 0122 43 2022. Começamos, a partir de hoje, a abrir espaço para um assunto que está crescendo no meio rural, a criação de peixes. Toda semana estaremos contando com a participação do rotequinista Moisés Antero da Silva, mandando dicas sobre o assunto, desde a preparação de tanques, passando pela criação até a comercialização. Esta semana, o assunto é a formação de uma associação na região. Bem, o interesse de formar uma associação é devido à bacia hidrográfica do Paraíba ser, em média, 60 mil km² de lâmina d'água. Para isso, nós temos visto que tem aumentado muito o número de produtores buscando alternativa para a sua renda. e, nessa intenção de ter uma alternativa, a piscicultura tem sido uma alternativa muito transparente, muito importante para o produtor. Aqui no Vale Paraíba, nós estamos observando, já há uns quatro anos, de que o crescimento de pisciculturas como atividade complementar ou como atividade principal, tem aumentado muito. E com a pesca como lazer, que tem feito os preços do peixe cultivado ser estimulada. Setores do governo, iniciativa privada e piscicultores estão começando conversações com o objetivo de formar uma associação no Vale do Paraíba. A entidade congregaria criadores de peixes, rãs e camarões. O objetivo é a união de todos, para que a atividade cresça e se torne uma forte economia da região, deixando de ser atividade paralela nas propriedades rurais. A formação de uma associação no Vale do Paraíba é importante para que os produtores possam vender e comprar peixes em comum no Vale do Paraíba, insumos, rações e assistência técnica e tecnologia adequada para os próprios associados, coletivamente. Isso seria interessante para que desse um salto na piscicultura aqui na região. Segundo Moisés, a região já tem pelo menos 15 produtores profissionais com um total de 50 hectares de lâminas de água. Os peixes mais criados são a tilápia, carpa, pacu, tambacu e a truta. O clima daqui é propício para a produção o ano todo e pelo consumo de ração pode-se afirmar que a atividade se profissionaliza cada vez mais. O aumento do sistema PESC-PAG agiliza ainda mais o mercado consumidor. O peixe para nós hoje está sendo uma alternativa devido à dificuldade que estamos encontrando para trabalhar na agricultura. Comecei há seis meses a criação de peixe com o objetivo de engordar peixe para colocar no PESC-PAG, para servir como um investimento para lazer. O peixe hoje no mercado colocado está saindo por volta de 3,40 o quilo. Comparando-se em termos de agricultura dá para ter resultado. A associação eu acho que vai ser uma boa por causa do problema da dificuldade de encontrar peixe no mercado. No momento não temos muito lugar para procurar esse peixe. Então sendo uma associação poderemos fazer negócio por intermédio dela. Pretendo participar da associação, já tenho contato com o pessoal da associação e vamos trabalhar para que ela dê certo. Agora uma dica interessante. A estação de piscicultura da SESP em Paraibuna tem um dos maiores trabalhos de estudo de peixes, principalmente os típicos do rio Paraíba como a piabanha. A empresa tem alevinos à disposição de criadores interessados. Depois dos comerciais, a renda dos leilões e a boa viola vinda de São José do Barreiro. Continue com a gente. Casa Rural. Há sete anos em São José dos Campos. Possui um compromisso com você, produtor rural. Produtos de qualidade, estoques e um ótimo atendimento. Casa Rural. Medicamentos veterinários. Máquinas agrícolas. Celarias, rações, produtos para piscina e jardinagem. Casa Rural. Onde você encontra tudo para sua chácara, sítio ou fazenda. Casa Rural. Uma força para o produtor. A fazenda das nascentes. Um recanto de muita beleza natural, ar puro e muita paz espera por você. A fazenda do criador Marcos Chiste. É um dos polos de criação e seleção do cavalo manga larga marchador em São José dos Campos. Com apenas três anos de trabalho, a fazenda já possui um expoente. Níquel de Sante. Que recentemente foi reservado campeão na segunda expo paulista do futuro em Jacareí. O rebanho de éguas conta com linhagens Herdade e Angai. Toda essa beleza de natureza e animal poderá ser desfrutada por você. A fazenda das nascentes está abrindo oportunidade para você criar cavalos usando suas instalações. Esta é a sua chance. Fazenda das nascentes. Estrada do Jaguari quilômetro 17 em São José dos Campos. Telefone 0123-313844. Anote agora a programação de nossos próximos negócios. Dia 2 de março, sábado, a partir das 15 horas em Jacareí, leilão parceria Girolando e holandês. Fazenda São João de Silveiras, Manuel Arcanjo da Silva e Gerson José Vieira Teixeira estarão ofertando 80 lotes entre bezerras, novilhas e vacas girolandas e holandesas. Tudo em cinco pagamentos iguais. Dia 16 de março, sábado, às 14 horas, em Aparecida, leilão Mangalarga da Patizal. Rui, Jorge e César e convidados estarão ofertando 30 cavalos e éguas da raça Mangalarga para esporte e trabalho. Local é o Parque Residencial Itaguaçu, em Aparecida. Cinco pagamentos iguais. Dia 17 de março, domingo, a partir das 14 horas, 21º Leilão Bom Sucesso. A oferta é de gado de corte, fêmeas leiteiras cruzadas e girolandas e reprodutores leiteiro. Local, bairro do Bom Sucesso, em São José dos Campos. Realização, Pupio Leilões. Bem amigos, por hoje é só. Até a próxima semana, onde nós aqui novamente estaremos informando os resultados dos últimos leilões. Até lá, se Deus assim nos permitir. Hoje vamos fazer uma viagem a São José do Barreiro, que fica no fundo do nosso vale. Ao pé da Serra da Bocaina, a cidade tem muita beleza natural à disposição dos turistas. Sua importância histórica é mostrada pelos seus conservados catarões. Mas é numa casinha simples que vamos encontrar uma figura lendária da cidade. Josias Marinho Freire, mais conhecido como seu nego, pereceiro de mão cheia. Eu fui criado nessas morros, aqui nessas montanhas, nas fazendas de café. Eu era menino, andava pendurado nos carros de boi. Que gemiam por esses grotões, e ouvindo sempre o Gabriel, o carreiro mais velho lá da fazenda nossa. Era um preto que gostava de, montado no cabeçalho do carro, cantar. E a boiada era acostumada com aquele ritmo. Um dia um carro de boi passou cantando ao longe, e parece que dele foram caindo aquelas letras. Eu fui cantando e fiz a música O Carro de Boi, que agora eu vou cantar. Faz favor, carro de boi, de passar devagarinho, pra meu lápis devagando, escrever de toda história. Sua voz é tão saudosa, traz sequências não menos saudosas. Esfilando a memória do Gabriel, o negro carreiro, a cordosa é candeeiro, Andas é junta boiada. Traz pilontra e dengoso, o pacholo, o chibante, o frajolo, o garboso, E a guia, samba e congada, vai o carro pela estrada, Com sua voz oitavada, enchendo-se a regrotões. Em pé, no cabeçalho, Gabriel, o negro grisalho, Trim nas cordas dos pulmões. Meu Deus, quanta harmonia, quanta história se fundia, Tanta coisa irmanada, o negro carro cantando, A boiada e a pisando, no compasso da toada. A voz do carro foi festa, na solidão da floresta, assusta as maracanãs, Que aos verdes bandos voando mil flores, vão derrubando dos vermelhos soinãs. Volta o carro à fazenda, chega o fim à minha lenda, O meu sonho terminou. Estes versos que colhi, a saudade fez cair, Deu um carro que passou. É a parte integral da minha vida, porque eu fui criado num ambiente de muita música. Minha mãe era professora de piano, e meu pai era bom de violão, era ceresteiro. Então, dentro daquele ambiente na minha casa, havia muita música, E dentro dela a inspiração vinha e a saudade, Fazia um conjunto que até hoje, nos meus 73 anos de idade, Estou ligado a uma música junto com os meus amigos. Diz um roceiro que não troca sua rosa, Pela beleza das mais lindas das cidades, Mostra o paião cheio e diz aqui seu moço, Moro eu com dona felicidade, Este carro de boi é minha orquestra, O milharal aquele lago são meus jardins, E quando a lua se arrebenta na floresta, Pego da viola e no terreiro canto assim. Amo a floresta que segreda amor dos rios, O sabiá, poeta da solidão, A lua cheia bem conhece os meus carinhos, Nestas serestas que me trazem ao violão, Para encerrar, uma autêntica receita de um feijão tropeiro, Para você brindar a família neste domingo. Feijão tropeiro, Dois pratos de feijão cozido, Meio quilo de tocinho, Duzentas gramas de linguiça defumada, Duzentas gramas de carne seca desfiada, Cheiro verde, Cebola, Alho, Sal, Farinha de milho. Corte o tocinho em pedacinhos e frite. Frite a linguiça picadinha em cubos, E junte o torresmo, A carne seca já cozida e desfiada. Coloque o feijão com pouco caldo, Com cheiro verde e a cebola, Acrescentando a farinha de milho. O ponto é uma mistura meio seca, Um ponto de farofa. E por hoje é só. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Nessa estrada que leva ao futuro, E ao passado que ainda está lá, Se chega um vale de riquezas, De crenças, De gente de todo lugar, É festa, A alegria do povo, Força e raça pra trabalhar, Plantando e colhendo a história, Criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, Terra encantada, Que as águas vem abençoar, A beleza de ser natural, Esse é o vale rural.